E a gente segue falando sobre massagem modeladora, né? Porque a gente tá na contagem regressiva pro verão. Faltam exatamente 30 dias, um meizinho pro verão. A Laís, que é fisioterapeuta, já tá aqui comigo. E a Kelly, esteticista. E a gente vai tá de pé, porque a gente vai mostrar agora automassagem modeladora. É isso, meninas? É isso aí. Porque a gente lê, né, nas embalagens de creme e tal. Eu, como sou totalmente descompensada, por exemplo, fala... Como é que é? Sentido horário? Horário. Horário ao redor do umbigo, é isso? Isso. Como que é? Porque daqui pra cima, pra baixo, como é que eu vou olhar? Vamos começar por essa, então, pro abdômen, né? Pra barriguinha, a nossa massagem modeladora. Como é que começa? Vamos lá. Só ressaltando, Fábio, os cremes que a gente... Os cremes ideais pra gente tá usando nesse processo, né? São sempre os cremes que possuem algum termoativo, né? Os cremes redutores, que a gente escuta o pessoal comentando, né? Tem uns que gelam, outros que esquentam, é isso? Esse é o que esquenta. É que esquenta. Se tem um termoativo, isso que ele vai aquecer. Tá. O princípio, eu digo, o principal deles é o nicotinato de metila, que vai tá acelerando esse processo, né? Então, como a gente costuma iniciar sempre essa massagem? Sentido horário, né? Tá, bota mão embaixo. Isso aí. Começa aqui e nós vamos... Vai por... Não, assim, vamos pôr do lado direito, pra cima, pro esquerdo e desço. E desce. Pra pessoa descompensada aprender. Tá. É isso aí. Vai lá. Essa massagem, além de tudo, Fábio, a gente inicia com ela, porque ela vai tá ajudando o funcionamento do nosso intestino. Tá, eu tô continuando aqui. É em torno do umbigo, então. Isso aí. Tá. Começa sempre desse lado e a gente vai descer. Tá. Né? E diz que tem que passar sempre... Terminar em direção à virilha ou não é muito importante nesse caso? É sim. Tá. É questão do encaminhamento, né? O trânsito do teu intestino. E com costa também? Ou não? Na verdade, você tem que sentir, né? Não precisa ser uma massagem tão profunda, né? Mas também não pode ser uma massagem tão superficial assim. Quantas vezes, quantas voltas do umbigo a gente pode dar? Ah, em torno de umas oito repetições a gente pode fazer. Tá. Seguindo. Em seguida, a gente vai espalhar o creme lá pras costas, pegando a região dos nossos flancos aqui do ladinho. Tô, 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 tô... Apagrecer aqui hoje, gente. Isso aí, gente. Então, começa o deslizamento, né? Sobre a região do nosso abdômen pra preparar a nossa pele. Aham. Em seguida, a gente então vai começar drenando, vai fazendo a modelagem aqui dos nossos flancos, né? Sim, em cima da cintura, é isso? Isso. Quem preferir pegar aqui do ladinho... Com a outra mão. Isso, pra tá auxiliando, pra fazer então dar aquela cinturada no nosso corpo, né? Fez do outro lado também. Ativou aqui a região, né? A pele tá preparada pra nós começar a massagem. Nós vamos pro amassamento, que é... Puxa a pele mesmo? Isso. Tá. Um movimento como se fosse de torção da nossa gordura, né? Aonde sobra aqui? Isso aí. Vai pegando lá, vai torcendo toda a gordura. Tá. Fez o procedimento do amassamento, aí nós temos a massagem com os nós dos dedos, que a gente chama que é isso aqui. Tá. Vamos preparar todo o abdômen. Vai deixar formato de soquinho mesmo no mão e vai... E puxando pra cima. Com os nozinhos dos dedos. Quem preferir usar essa região aqui de cima da nossa mão, também pode estar usando, Vamos em frente. Isso aí. Aí os movimentos que a gente chama, tá? O amassamento, os nós dos dedos, aí pode dar de novo, fazer um deslizamento, né? E aí começa de novo. Aí dá uma relaxada, começa de novo o movimento de torção da gordura, literalmente, né? Sempre o ideal, Fábio, de baixo pra cima, né? Pra tá levantando, não deixar o abdômen fazer a massagem pra baixo, pra não aumentar ainda mais a pochetinha aqui embaixo. De baixo pra cima, boa dica. Tá, nas pernas, o que a gente consegue fazer? É circular? A gente consegue fazer esses mesmos movimentos na região. Ah, perfeito. Mas aí de baixo pra cima também? Sim. Sempre de baixo pra cima também. E no braço também, talvez. Mesma coisa. Principalmente essa gordurinha aqui embaixo, né? A gente pode também tá fazendo os mesmos movimentos, né? Sempre tentando seguir o contorno do corpo, né? Pra tá aumentando, literalmente, as nossas curvas, né? Tá, a gente nem vai dar tempo de sentar. A Mauri até tinha dito pra gente ficar em pé mesmo, vou seguir o que a Mauri falou. Deixa eu pegar só a minha colinha aqui, pra ver o que que tava faltando. O que que faltou de orientação, meninas, aqui? Tipo, grávidas podem fazer, Kelly? Uma pergunta bem constante. Pode. A questão da grávida, ela pode fazer a partir do terceiro mês, né? Não antes disso. E também não é indicado que a adrenagem na cliente grávida faça, é indicado no caso que faz com profissionais, né? Porque como a gente tem abertura dos gânglios linfáticos, tem alguns pontos que não podem ser abertos, porque ele pode estimular aborto. Então tem que ter muito nesse cuidado com... Tá. Nessa questão. A Júlia e a Gabriele tem perguntas bem interessantes, mas não vai dar tempo de a gente responder ao vivo, mas a gente pode responder daqui a pouquinho no nosso Instagram? Pode. Então, continue acompanhando a gente lá no Instagram, Vermais Oeste SC, que a gente vai tá... Eu vou tá lá, tá na sua tela aí, ó. Vermais Oeste SC. Eu, a Kelly e a Laís vão me estar daqui a pouquinho aqui. Acabou aqui, dou tchau pra vocês, a gente já vai tá no Instagram respondendo essas perguntas que faltaram. Tá certo? Obrigada pela participação de todo mundo, obrigada pela audiência. Meninas, muito obrigada por vocês terem vindo. Ajudou bastante. Agora não vou mais me perder no anti-horário. Obrigada mesmo, tá? Imagina, vai ver o gente que agradece. Gente, beijo pra você que tá em casa, até amanhã, tchau, tchau.